Eu só queria ser normal, mas eu não sou É só puro trauma, confusão e se quiser Te mostro o meu melhor, te mostro o meu pior Te mostro a verdade, quer ser imperfeita e só Te mostro o meu melhor, te mostro o meu melhor Trolei vocês, né? Gente, o corte é esse aqui, ó Que o Saulo fez Sobre a franjinha era mentira Mas sobre os meus produtos da minha marca de cosméticos GBR É verdade, eu usei, passei nos cabelos Lá no Salon Niles, inclusive o Saulo usa E se você comprar hoje esse kit aqui, ó Do fluido mais o protetor térmico Você ganha uma escova mágica Eu vou deixar aqui o meu link E deixar aqui o meu cupom de desconto Pra você aproveitar O meu cupom é G10 Aí eu gravo ali e coloco o banheiro Que eu preciso de goiaba Com minha mãe feri Aí agora eu tô assim Dia de rainha no trono o dia inteiro Gente, dica de começo de ano Empresas como o Google, o WhatsApp, o Facebook Estão contratando pessoas que não têm experiência Assim, nem um trabalho Pode ser a primeira vez que você vai trabalhar Estão pagando de 150 a 300 reais por dia Eles pagam em dólar Só que converte o valor em real E você recebe no seu Pix Gente, olha só quanto tem aqui na minha conta Olha, que incrível Ontem ela tava zerada E eu consegui fazer isso somente hoje Deu quase 300 reais, olha Gente, eu só faço algumas tarefas Olha, que me dá De 150 a 300 reais por dia E isso na semana dá mais ou menos aí 800 reais Que no mês fica mais de 3 mil reais por mês Até a minha mãe entrou nessa também Isso é três vezes aí o que ela ganhava, né No mês Que era um salário mínimo E ela fica assim, nossa O dia inteirinho aí nesse aplicativo Realizando as tarefas Você pode se fazer em casa Trabalhar no sofá, pelo celular As tarefas, ó São bem simples Aí depois você finaliza a tarefa Coloca a sua chave Pix aí Envia e pronto O valor cai certinho na sua conta E eu consegui 53 vagas pra vocês Você pode trabalhar sentado no sofá Na cama De meia hora Duas horas por dia E são só 53 vagas Quando forem preenchidas Eu vou apagar esse story, tá gente? Vamos invadir o seu closet E ele só gosta de usar uma marca Não revela porque Olha o que nós temos aqui Não, não vai ver não Passaportes, engove Protetor solar As gavetas, o que nós temos? Não, aqui não sobe não Sabe igual você, minha filha Esse aqui é o uniforme antigo? Não, do novo, esquece Vamos ver Ó, tá bagunçado? Aqui porque Cade de cheiro Ai, buçanha O que tem aqui? Brinquedos? Ferro, boneco em deck Ai meu Deus Você compra três na promoção da farmácia Ué, Paulo, por que você tá vazio aqui? Pode jogar fora Pode jogar fora Olha as mates dele É, a Cris me emprestou isso aqui Esse aqui é o BB Cream BB Cream Esse aqui é bom La Roche La Roche Que ele ainda Aqui pro cabelo lá atrás, né? Pra não togar Nossa Cuidado pra filmar aqui Zéia Vem cá, peraí Tem que cair Pra apagar Olha aquele Cuidado das hair dele Eu dei muito toque, minha filha Ó, Armani George Armani Esse aqui é o que? Invisibline Invisibline Os meus tênis, gente Tênis ele tem mais que um igual, tá? Ó, tudo organizado, tá? Babado O que tem aqui? Não Olha Para, para, para Gente, essa parede aqui Ele mandou pintar Quantos reais você pegou na época? 500? Mais de mil Fiz de uns 500 reais Aí ele resolveu lavar a parede Ficou assim Não foi não Foi a penha A penha foi passar a pano aí Pensando que tava suja A penha não tem nada a ver com isso A penha foi passar aí Aí o quadro Tem anos que ele manda pendurar aqui Nunca pendurou Mandou essa obra de arte aqui A luz Aí aqui, gente Ele vai fazer uma mesa Tem quantos anos você fala Que vai fazer uma mesa aqui? Você reclama Esse aqui de sério Eu dou com 10 reais Não Não, eu quero saber quando Não Tem nem o ano da minha filha Tem três anos que ele faz uma mesa aqui Nunca faz E o ar-condicionado aqui Pra colocar aqui também Cadê? Aqui Aqui o buraco Mas bate Pra quebrar mesmo Bate Tá rachado não, né? Entrei aqui Meu nome tava Um dos assuntos mais comentados Do Twitter Eu falei Meu Deus O Paulo falou O que você fez? Na hora que eu abri, gente Na hora que eu abri Eu tô igual uma galinha Toda descamando Um peixe, né? Descamando aqui Porque Fui caminhar no sol Lá em Caraíva E não levei protetor nessa hora Não tinha como levar a bolsa E agora eu tô passando Esse óleo da vatinha aqui, ó É óleo pra massagem E pra banho Aí eu tô cuidando, né? Da pele Dando mais atenção Pra pele Por conta da exposição extrema Ao sol O sol lá tava maravilhoso Aí cês faz print aqui, ó E aproveita que o bicho é cheiroso, viu? E gostoso E pra cuidar do rosto Vamos fazer skincare coletivo Nossa, o céu Não é de ouro Inxalá, arebaba É esse aí, né? Essa aqui é mais chique Não é azul, creme Não é, filho Não é de passo de dente, não Não, 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 não Vai, bonitinha Tá linda, linda? Ela é linda Perfeito Fala com seus sonhos Sempre que fazer isso Ó, chique Vai, tá leco Vai pra mão, Zumbi Gente, eu tenho que passar Dois Tem como tirar com isso aqui Dois, você passa Dois, juro Gente, isso aqui não tá certo É assim, é lugar da boca E aqui ficou o orelha Tá escrito aqui, ó Tecido mais creme Máscara facial pré-make-up Melhora o tecido da pele Ideal pra anti-maquiagem Feito glow-up Meu Deus, qual que é pra cima Ou pra baixo? Ah, tá É pra dar um glow-up, óbvio Tira o óculos, né? Mas qual que é a máscara? A máscara é essa aqui, não? Nossa, coitada Foram oito anos e meio de pé Cresceu o rabo Tem que cuidar de uma vez Pronto Ai, já tô sentindo melhoras Olha lá Olha como tá mais lindo Já tô sentindo melhoras Perfeito Agora a gente tem que entender a minha Acho que o meu não tem esse negócio não, né? Tudo pau dentro daí Tá vendo? Então é só a garacara Tá vendo? Então é só a garacara E aí Tá vendo?